Solta Solta Como é que você não sabe? Não Como é que você não sabe? Gente, não falo pra ele nem nada Nem nadinha notita Mas depois... Noidinha Já acabou, eu acho Sim, já acabou Sim, já acabou Tu quer ver? Ah não, aí não vale Aí não vale Desculpa Você pode só tirar o chinelo de mim Que? Que esse é meu chinelo É Vai, me dá Agora já sei onde que eu vou esconder Não Não Mas eu não consegui não, tá? Tá ok Oh Vai Para e calmo Vamos lá Ah Vai no chinelo então Quê? Eu vou dar um Na sua cabeça Ou um negócio na sua cabeça Não, ainda não Outro chinelo Não sei Eu vou Eu vou sussumar no amigo e vou bater com a sua cabeça Só um... Não Então vamos aqui Vai, vai Vai, vai Tá, tá, gente Agora te dou Porra Porra vem contra mim Tá, tá, não vale mirar, ok? Tá Em sério, eu posso confiar com você? Não, ao revés, calma Não, então tá Calma 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 Está? Sim